Essa feira vai ser maravilhosa. E olha quem já tá aqui comigo no programa de hoje, de volta, Jonathan. De volta. Bom dia. Bom dia, obrigada. Como é que foi a repercussão sua aqui no programa? Foi boa? Meu Deus do céu. Olha, postando, todo mundo postando. Tô aqui assistindo, estou aqui de camarote, pessoal me marcando. Ó, me marquem também, por favor, viu, gente? Me marquem também nessa postagem, que é pra poder eu repostar, tá? Só vocês irem lá, coloquem o meu arrobinha também aí, pra todo mundo postar, porque eu quero, ó, essa audiência aí de vocês. Que bom, né? Fico muito bem recebido aqui. Fico feliz de você estar de volta aqui no programa e hoje trazendo uma receita muito, muito, muito especial. Um bolo gelado. Um bolo gelado, uma massa de pão de ló, três leites saborizados com coco queimado. Ai, gente. Bom demais. Simples, fácil, não tem desculpa pra não fazer em casa. Então bora lá, bora pra essa receita super especial que a gente vai colocar aí na tela. Já aproveita pra você fazer uma foto, você já tira o print aí dos ingredientes. Lembrando que depois a gente bota a receita completa lá no Instagram da revista Meio Norte, tá? Jonathan, a gente vai precisar de? Seis ovos, 180 gramas de açúcar, que é a mesma coisa de uma xícara, 110 gramas de farinha de trigo, sem fermento, 10 ml de essência de baunilha, também podemos usar laranja, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma laranja, 80 gramas de... Coco escuro. Coco escuro. Colocaram coisa escura. 100 gramas de coco fresco, 1 litro de leite, 5 morangos e 10 gramas de fermento químico. Não é biológico, é químico. Tá, gente, é um fermento químico, tá? Então você já começa, Jonathan, fazendo essa massa do pão de ló, né? Eu vou fazer ao contrário, eu vou trazer aqui os 3 leites, porque o processo dele se torna maior do que a massa, certo? Entendi. Por 3 leites aqui, ó, nessa bol aqui, a gente já tá com o creme de leite e o leite condensado. Certo. Já pra adiantar. Ok. Colocou, muito fácil. Misturou ali o creme de leite, o leite condensado. Certo. Aqui, ó, o pulo do gato. Alguns usa coco normal, eu estou usando coco queimado. Ele é fácil também de encontrar. E a gente encontra no pacotinho, eu compro muito esse coco queimado. Se não tiver, rala mesmo o coco fresco e coloca no fogo rapidinho. Rapidinho. Pronto. Colocou um pouco aqui pra saborizar. E um leite. Ok. Um pouco de leite, certo? Isso aqui já leva pro fogo. Ok. Aí você vai mexer com calma, com o fuê. Deixa ele fogo baixo, pra ele começar a pegar a textura. Ele vai pegar a textura. Por que fogo baixo? Fogo alto, ele rapidamente vai pegar ponto e não vai extrair o sabor do coco. Do coco. Não vai extrair o sabor do coco. Fora isso aqui, eu vi que tá um pouco mais fino, eu quero um pouco mais denso. Tem duas opções. Eu posso engrossar com amido, eu posso colocar uma gema de ovo quando ele estiver já morno. Já morno. Já morno. Posso botar uma gema de ovo. Então você vai fazer o seguinte, você vai ficar com ele aí e quando ele estiver mais ou menos no ponto, você me dá um aviso que eu volto aqui na nossa cozinha, que a gente está recebendo o convidado e foi assim, sem pressa. Sem pressa. Sem pressa aqui. Aqui já tá todo mundo saborizado, já pegou a cor. Pegou a cor. Aqui é o sinal que ele já tá com o sabor do coco. Do coco. Já sabor do coco. Ok. Pra massa. Gente, a massa de pó de ló, ela tem a base maior de ovos. Eu vou dar uma dica aqui rápida. Quando, geralmente, a gente unta a cor de bolo por completo. Tanto as bordas como o coco. Na massa de pó de ló, somente o fundo. Por quê? Ela vai grudar na parede. A tendência dela, se untar, é baixar o bolo. Ah. É o famoso solar. Solar. Você vai solar o bolo. Se eu não untar, ela vai grudar na parede e ela vai ficar. Sim. Mesmo tamanho. No final, friou, tirou com a faca. Tirou com a faca. Perfeita. Mas se você untar, ela vai baixar, porque a base dela é de ovos. Entendi. Certo? A gente está usando só quatro ovos pra ser mais rápido, tá? Mas lá na receita tá seis ovos. Ok. Os ovos. Colocou pra bater. Gente, essa massa é muito fácil. Além de fácil, eu acho ela muito leve. Tá batendo. Enquanto vai batendo aí os ovos, gente, deixa eu falar do maior fecho. Você gosta de samba? Ai, samba é bom demais, né? Eu amo sambinha, viu? Sorriso maroto. É bom demais, gente. Olha, sorriso maroto. Grupo menos é mais. Dizinho, camisa 10 e o da visão. Já viu que tá imperdível, né? Grandes nomes. Olha, pra quem ama um sambinho, um pagodinho, samba prato. Já pegou o corpo, né? Já pegou o corpo, né? Já pegou o corpo, né? A 10. E 10. Ou de confeiteiro. De ontem, mas eu não tô de confeiteiro. Bate isso, tá tudo no mixo, vira de confeiteiro. Vira um açúcar cristal. Ou o que você quiser. A gente começa a bater ele leve. Ok. E começa a adicionar. Adicionar o açúcar. O açúcar. Isso um pouquinho mesmo, pra ele dar uma derretida no próprio ovo. Você vai fazer um evento, né, Jonathan? O evento Mandacarô. Estou aí organizando o evento Mandacarô. Mandacarô, estou na correria, mas vou trazer algo pra Terezina, que no mundo gastronômico ainda não aconteceu. Ai, gente, vai ser bom demais. Mas esse evento aqui vai ser muito top. Comida boa, comida regional, chefe totalmente renomado. E vai ser aqui em Terezina. Ai, que bom. 19 e 20 de janeiro. Vai ser tudo de bom. Não, vai ser top. 24 horas, só qualidade. Só qualidade. E a gente lá, viu? E esses seus convidados especiais que vão vir, eu quero que venham aqui no programa. É só marcar. Eu trago um pouco. Você já vai avisando pra Prígida, a gente já vai organizando, né? Porque, assim, a gente sabe que o Revista Meio Norte é um programa que todo dia a gente traz várias coisas que a gente quer aprender e a gastronomia dentro do programa é um ponto muito forte, que vocês aí de casa gostam muito, né? O fechão pra Mandacarô tá trazendo a Kátia Barbosa, que pra mim é uma das maiores cozinheiras do Brasil. Do Brasil, verdade. Do Brasil. Humildade em pessoa. E ela vai vir cinco dias antes. E eu vou trazer ela pra cá. A gente tá cozinhando. Ela faz um bolinho de feijoada. Meu Deus do céu, não é normal, não. E você não pode perder esse evento. Já sigam lá, inclusive. Tem todas as dicas aí no meu Instagram, no evento do Mandacarô. E vai ser top das galáxias. Você não pode perder, tá bom? Aqui pro bolo, vou adicionar o trigo. Gente, o trigo, ele é sem fermento, tá? Porque a quantidade do fermento, ele que vem no próprio quilo em si, ele não é, eu acho, senão ele não é tão adequado em si. Devagarzinho também. Tá. Então, e quando você vai mexendo aí, depois do trigo, você vai colocar o quê? O leite. O leite já vai levar pra forno, né? Exatamente. Quanto tempo na forma? De trinta minutos, cento e vinte graus, porque ele cozinha aí mesmo lentamente, sem pressa. Então, depois ele vai adicionar o leite, já vai colocar na forma e vai levar no forno. E daqui a pouco eu volto aqui na nossa cozinha. Porque, gente, olha, deixa eu falar, o Nantan já está com o bolo. Eita, tudo é o senador, né? O que o senador não provoca aqui no programa, eu vou te contar, né? Você já tá com... Já tá aqui, já no... Um piscado de óleos. Tudo feito. Ele fez todo o bolo, né? Eu vou dar uma dica muito bacana. Aqui, esse liquidinho maravilhoso aqui, ele é açúcar e água. E água. Só que a gente vai deixar um pouquinho no fogo, pra ele dar uma densidade maior. Por que isso aqui, Jonathan? Eu vou fazer o quê? Eu vou dar brilho no morango. Ah, aí você coloca o morango ali em cima. Eu vou dar o brilho no morango. E onde tem o coco? Gente, você pega o coco fresco, compra, faz eles em julienezinha, fininha, e coloca no forno. E onde não tem o forno? Frigideira. Não tem o frigideira? Maçarico. Não tem o maçarico. Bota no sol do Terezinha, né? Também que dá certo. Que ele dá certo, né? Então, enquanto você vai decorando o bolo pra mim, daqui a pouquinho, comer essa delícia com a querida Carita Leal, né? A gente volta aqui no finalzinho do programa, porque Carita, o programa, comendo esse bolinho delicioso, agradecendo o Jonathan. Obrigada, Jonathan. Eu que agradeço. Obrigada, Carita. Obrigada, Carita. Gente, bom dia. Obrigada pra todo mundo que tá em casa. Tchau. 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 Programa Revista